Hoje é um dia tão lindo, dia de paz e amor Dia em que celebramos a comunhão do Senhor Aquele que padeceu na lua da cruz por mim Aquele que com grande dor morreu na cruz por ti Aqui nós estamos reunidos com o pensamento em ti Pois derramaste o teu sangue Na dura cruz por mim O pão representa o teu corpo Que pregado foi no madeiro Que foi por um traidor Vendido por trinta dinheiros Vendido por trinta dinheiros Vendido por trinta dinheiros Vendido por trinta dinheiros O pensamento em ti Pois derramaste o teu sangue Na dura cruz por mim O pão representa o teu corpo Que pregado foi no madeiro Que foi por um traidor Vendido por trinta dinheiros Vendido por trinta dinheiros Legenda Adriana Zanotto